Música Texto Diário, sexta-feira, 28 de fevereiro Os planos do diligente certamente dão bons resultados Provérbios 21, 5 Os adolescentes têm muitas decisões importantes para tomar na vida Como educação, emprego e outras coisas Se na sua mente estiver bem claro aonde você quer chegar Vai ser fácil decidir Quanto mais cedo você fizer planos Mais cedo você vai ter bons resultados Milhares de jovens do mundo todo estão de parabéns Eles confiam em Jeová E concentram sua vida em alvos espirituais Por isso eles têm uma vida feliz E ao mesmo tempo aprendem a seguir as instruções de Jeová em tudo Isso inclui casamento Salomão disse Confie em Jeová de todo o seu coração Lembre-se dele em todos os seus caminhos E ele embireitará as suas heridas Provérbios 3, 5 e 6 Jovens, Jeová ama muito vocês Vocês são muito preciosos para ele E ele quer proteger, guiar e abençoar vocês E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto